Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Amigo Demon Peek, os baús só abrem quando você mata os mobs que estão próximos. Entendi, amigo. Muito obrigado. Amigo Demon Peek, você vai jogar Bloodstained? Cara, não sei nem que jogo é isso, eu vou ter que dar uma olhada. A galera já comentou pra caralho, mas eu não olhei ainda. Então, cara, eu não sou muito chegado na Lara Croft, não. Pra mim, não tem tanto efeito. Pra mim é... Pra mim é puta. Tá ligado? Não sou muito fã do bagulho, não. Isso aqui é suscetível a paixão, hein? Poder corrompido, aumento o dano. E não vamos esquecer, amigos, da nossa brincadeira que se chama Enigma. Enigma, o que é Enigma, amigo? Enigma é o bagulho que tá patrocinando a gente, né, velho? Ou seja, o Enigma, ele vai ser uma plataforma que vai se tornar um aplicativo em breve. Primeiramente, a plataforma tem que andar. E a partir disso, iremos ter o... A galera vai fazer a inscrição pra poder jogar nos finais de semana, né? Pra poder resolver os 20 Enigmas a cada final de semana. Se o dinheiro ficar acumulado, se ninguém conseguir resolver os 20 Enigmas pra ganhar 80% do valor que foi arrecadado de inscrição, fica pra próxima. E assim até tornar milhões e milhões de reais e você acertar e ficar rico. Holy moly. O link dos caras tão aqui, a vaquinha, pra moralizar esse projeto. Caso vocês tenham moral e tenham interesse em saber mais, o link está na descrição. Então vamos lá, morto por dentro, como é que eu apago o golegui? Cara, eu gosto de vida. Eu sou um cara seguro, eu sou um cara safe, né? Será que eu tenho mais aqui? É, isso mesmo, foda-se. Eu sou um cara safe, eu sou um cara da amizade. Deixa eu usar um negócio aqui. Energizou, estamos zoeiros. Agora vamos embora. Cara, eu espero que aqui eu consiga me viver, né? Porque lá na porra do esgoto do tóxico, lá dá uma merda. Bom, aqui eu lembro que eu já vim várias e várias vezes, né? Aqui eu já vim pra caralho. Inclusive já morri pra caralho também. Aqui, aqui o naipe é o seguinte. Cê pra mim é puta, gordão. Cê pra mim é puta, gordão. Isso aí é puta e acabou. Esse bicho aqui é o girai, né, velho? Ainda bem que essa porra tá aqui pra me ajudar, porque senão eu tava fudendo. Opa, que é esse aqui é o churrasquinho. Ô, amigo! Aí, velho, não pode. Ô, amigo, esse aqui já tô... Tô quase lá, hein? Eu tenho que focar em uma área. Vamos focar em uma área. Vamos focar na área daqui de baixo, né? Porque se a gente ficar andando em locais... Esse aqui é no tempo. Se a gente focar em áreas totalmente aleatórias, a gente não vai conseguir imoralizar nada nessa porra. Vamos aqui pra baixo. Vamos fazer tudo aqui. Rapaz, namorado, esse aqui ajuda pra caralho. Vai tomar no cu esse... Esse bleedzinho, esse bagulho aqui é delicioso demais, meu irmão. Vamos ver essa merda aqui. Porque a partir disso aqui a gente já vem descendo. Foda que aqui é cheio de quick time event nessa merda, né, velho? Vamos moralizar esse negócio aqui. Vamos ver o que a gente pega. Pra dano vermelho. Por enquanto, a minha adaga... Ela... Eu tô usando muita adaga, na verdade, né? Eu vou dar uma moralizada nessa merda aqui. Que a adaga já vai ficar mais cabulosa, né? Ela já vai ter um pouco mais de dano pra sustentar a putaria. Só vamos jogar safe, amigo. Você nem quer esse aqui. O X5? Mas esse aqui dá 81. Mas o cuidado desse aqui é reduzido, né, amigo? O cuidado desse aqui é reduzido, né? 109 de dano, mas 25% de dano. Foda-se. É isso aí mesmo. É isso aí. E um beijo e um abraço. Tamo junto. Na verdade, eu poderia subir normal, né? Mas... Como me falta um pouco de intelecto para tal... Eu fui andando. Foda-se. Cara, na moral, a galera tem que... Tem que investir em mais jogos indie de Snipe aqui do Dead Cells. Que esse jogo é muito bom. Vai se fuder, velho. Qualidade dele e do Demon Peek, velho, são extraordinárias, pô. Foda-se. Foda-se. Ali é o boneco, né, velho? Tem a porra do boneco que tá fudendo o jogo ali, meu irmão. Foda-se. Eu não lembro de usar a bosta do... Do... Eita porra! Porra, caralho. Quase que eu morro agora, viado. Isso aqui foi um vacilo tremendo. Eu não tinha visto a... A merda do... Daquele... Do ninja ali, meu irmão. O ninja quase fudeu meu jogo, caralho. Essa foi foda agora, hein? No canal, no pé do HP. Isso aqui, eu não sei nem pra que porra serve aquele negócio ali, meu irmão. Ah, agora eu perdi o HP. Agora eu fui imbecil. O importante é que eu tô com vida pra caralho. Já dá pra brincar aqui. O que é isso? Faca de arremesso 2. Sangramento. 19 DPS. Cara, basicamente é a mesma coisa, só que... A faca tá mais forte, né? E eu perdi. Era por ter visto o que tava na outra forja, na verdade, né? Não? 10 inimigos. Ai, fodeu. Isso aqui é o que? Melhor atributo, né, amigo? Vamos colocar na moral aqui. É isso aí. Eu já tô na tranquilidade aqui, ó. Acabou a música. Acho que acabou a música justamente por causa da maldição, hein? Do pérola negra. Não, a música voltou, hein? Quer dizer que... Eu já tô na sapiência, amigo. Foda que se eu tomar uma pancada é... É morte, né? Deixa eu jogar aqui o negócio, né? Tomei no cu. Caralho. É isso aí, amigo. Aqui, tá? Tá? Será que dá pra... Rapaz, aqui eu tô... Extremamente fudido, véi. Eu tô fudido aqui. Eu tô com medo. Tu sabe que eu tô com medo? Eu tô amedrontado, caralho. Vai se fuder. A galera tá morrendo, hein? A galera tá morrendo, meu irmão. A galera tá morrendo. Eu tô com medo. Pronto, já liberei um caminho ali. Quero só matar um cara. Quero só matar um cara, pô. Não é matar muita gente, não. Era só um cara mesmo. Pô, amigo. Agora eu tô bem pra caralho. Agora eu tô zoeira. Ai! Tem calma, tem calma, tem calma. Que aqui é... É... 100%, hein? Pronto. Liberamos aqui essa merda. Agora vamos descer o que é que tem... O que é que tem aqui embaixo, né? Porque a vida aqui é... É uma coisa muito louca. Pô, amigo. Isso aí é bom demais, né? Aí... É sempre gostoso. Cara, itens verdes aqui. Agora é só que eu cresço mais HP, né? Eu preciso de HP. Felicidades. Se resolve aí. Se resolve aí. Se resolve aí, negão. Rapaz, esse cara... Esse cara... Ele tem um procedimento a mais, né, velho? Eu jogo muito videogame, porra. Vai tomar no cu. Fico até perplexo com esse tipo de habilidade que eu possuo. Olha esse cara aqui. Como é que tá? Isso aqui é doideira, porra. Essa arma aqui é... Nasceu pra mim. Chicota, eu não sou capitão do mato, não, amigo. Rajada congelante. Porra, 3 mil contas é pesado, hein? Cara, eu acho mais jogo pegar essa arma aqui. Eu acho mais jogo essa aqui. Será? Bora comprar. Beleza. Só que essa aqui não é tão rápida quanto a outra, não, mas... Tamo bem, né? Tem aquele cristalzinho ali da paixão. Olha como é que a gente desce ali. Esse é o... Esse é o... The Grand Master, amigo. Master? Não, Mystery, né? O Master foi foda. Não consigo chegar ali, não. Não sei que pegar ali, não. É. Eu acho que... Eu acho que eu devo ter feito merda e não ter pego aquela arma lá, meu irmão. Mas, bem. Aqui eu vou conseguir descer. É só... É só voltar... E pegar... Pegar dinheiro, velho. Pegar recurso. Oxi. Já foi. Fim merda não, meu irmão. Quem foi mais é o exotário. Já toca o terror ali, hein? Foda-se. Puxa, é bleeding por cima de bleeding. Quero ver quem... Quem se sustenta com uma brincadeira dessa aqui. Ninguém, amigo. Pronto. Caralho, velho. Os caras conseguem dar um... Eu queria só um churrasquinho. Isso aí, amigo. É tudo que eu queria no churrasquinho. Rapaz, a melhor coisa que inventaram nesse jogo foi o bleeding. Sério mesmo. O bleeding foi uma das melhores coisas que inventaram. Eu só preciso de mil reais. Só isso. É pedir muito mil reais? Acho que não, né? O bom que eu consigo ter... Ela tá em um dos fresh travels. Então dá pra... Dá pra sentir o drama daqui a pouco. Dá pra voltar lá daqui a... Daqui a pouquinho. Vem. Fora da cama que eu tenho que arrumar um lugar melhor pra colocar ela, meu irmão. Porque tem hora que eu começo a me concentrar. Começo a cortar o queixo, velho. Já foi, amigo. Opa! Ai, não. Aqui tá perdido. Caralho, esse bicho é foda que ele segue o cara, velho. Na hora que ele chega seguindo, eu já fico logo aperreado. E não sei o que é que eu vou fazer, pô. Eu fico logo puto. E começo a apertar tudo que é botão que vem aqui na minha cabeça. Na verdade, eu deveria ter um poderzinho. Eu não deveria pular ali, não, amigo. Amigo. Como é que a gente vai pra descer mais um pouquinho ali? Não desce, não? É isso mesmo? Chega ali e... Um beijo, um abraço. Até amanhã. É. Será que ele deve ter alguma habilidade de double jump, quando eu tô sabendo que exista? Está valendo. Vamos embora. Então. O que é que a gente fez até agora? Lá pra baixo a gente não consegue. Então eu tenho que subir, velho. Tenho que voltar. Rapaz, eu não morri ainda. Eu tô até... Perplexo. Só foi falado, velho. Fica na tua, corno. Se liga aí, velho. Ele ainda me bateu, velho. Filha da puta, meu irmão. Moblinicão não vai, negão. Tem para não correr, não. Você pode estar protegido pelo selo especial de Jesus Cristo. Vai se foder do mesmo jeito. Garapada. A garapada foi... Foi pesada. Tem que derrubar essa merda aqui, velho. Cadê essa porra desse... Pô, o boneco deve estar no pior lugar possível, né, velho. Eu já não... Eu já não duvido nada, não. Perfeito. 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 Essa porra é interligada a mim, velho Enquanto eu não estiver perto, essa porra não vai funcionar, não Quase lá, hein, quase lá Quase pegando a grana pra comprar o... O item do amor, hein Isso aqui, isso aqui Se eu for aqui, vai dar ruim Pô, tem um bagulho ali, viado Essa porta aqui eu não tô querendo entrar, não Cara, será que não tem mais nenhum mob aqui, não? Era 3.400 e pouquinho, porra Só faltava aquilo pra eu comprar o... O raio laser Fudeu, tem que ir pra lá mesmo Cara, eu não vou ter dinheiro pra comprar o raio laser, velho Filha da puta Maravilha Olha que porra, essa aí é a porra de um biscoito, velho É Tem que ser por lá, amigo Ou então o quê? Oh, baby Fala pra mim Talk to me Talk to... Just talk to me, amigo Talk to fucking me Vamos aqui, velho Vamos aqui, que tem o procedimento Agora que liga, velho Chicote Ah, viado Foda que aqui Congela os inimigos na minha frente Não causa dano ao inimigo Isso aqui tá doideira, velho Mas o foda é que eu vou ter que desgraçar a minha faca, velho Eu acho que não é jogo, não Não é jogo pra mim, não Essa porra, não Mas não é jogo mesmo Vou me teleportar e vou-se embora Eu pensei que era como se fosse uma habilidade, tá ligado? Eu pensei que era uma habilidade que você pegava E você conseguia Jogar alguma coisa congelada no cara Mas pelo que eu vi, né, não Vou entrar na muralha Eu quero só que passe de fase Pra poder usar todos os poderes que eu peguei E o porra A merda daquela faca lá Acho que não vai Moralizar muita coisa, não Peguei 18 células, velho Já tem começado a moralizar Essa dágua do assassino? Pronto, agora eu escolhi aqui Muralha seria o quê? Absorve mais dano Gera um campo de força por 3 segundos Ah, mas eu tenho que dar um pari basicamente, né Não, esse aqui não O que vai moralizar Aumenta o DPS O cara que vai moralizar realmente Acho que é isso Acho que seria Permanente O escuro inicial Selecionado Aleatoriamente, não Poxa, aqui tá zoeiro Foda que o DPS da Da minha Tá mais zoeiro, né Mas essa aqui É mais moral, né Seqüência Com cerca de 137% de DPS por segundo Após matar Menos 40% de granadas Seria uma ótima Deixe-me ver aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar essa aqui Vamos lá 3 segundos pra uso de putarias, né Vamos lá Dá um pouco de dano Mas quando pegar os caras pelas costas O bicho vai pegar fogo, né Vamos embora Eu não sei como é que eu vou fazer Pra voltar Breve Aqui na Na cidade Pra ver algumas coisas Mas Tamo jogando bem Tamo jogando bem pra caralho, hein Tô nem ali Tenho até medo Esses magos aqui vão dar O negócio é correr pra dar o backstab dos caras Tô usando você O naipe desse jogo agora vai ser esse Opa Tem uma malícia ali, ó Cara, eu quero saber como é que eu faço Pra quebrar essa merda ali, velho Não quebra, né É isso aí Radicalizamos, radicalizamos Jogando que nem puta, meu irmão Com medo Com medo Com medo do procedimento Caralho, é mesmo, velho Pegar o bicho pelas costas É É só alegria, amigo É só desviar e comer cu Porra, isso aqui é muito OP, meu irmão Vai tomar no cu Que gostoso Achamos o que a gente queria Putaria E sesquizo Que esse aqui é o pinhão do baú Quebra nozes Atire uma flecha Pra cima Cara, foda que ele dá um dano cavaloso, né Um dono monstro, né Foda que não tem mob aqui pra gente testar O pior que O pior que eu acho que não vai Não vai valer a pena Essa permuta, não, velho Mas não vai mesmo Mas não vai mesmo Vou até deixar ela pra lá Como é que ela deu muito dano Isso aqui já me ajuda De longe, porra De longe vai ser É o ouro do ouro Pra mim Ali vai ser realmente Uma troca sem futuro Se eu não pegar nada Que me auxilie A bater de longe Eu não vou conseguir fazer nada Eu vou estar fazendo merda Pô, de novo no tempo Vai tomar no cu Foda que esse aqui só O cara só bate nas costas dele Então ele não tem Outra opção Só se foder, né Ó, que doideira Caralho Que doideira, meu irmão Ó, pra isso aqui, velho Não tem como eu fazer A troca nessa merda, não Não tem como eu trocar Essa minha daguinha Da paixão Por nada, não É sem futuro Ó, pra isso aqui Ah Porra Meu irmão Tô precisando de Vou moralizar isso aqui Foda-se Que isso aqui Espera aí É, amiga Agora o bagulho tá doido Agora eu tô zoeiro Deixa eu ver Deixa eu ver aqui embaixo Ver o que que tá acontecendo Tem a merda do portal Um vendedor de corno Esse aqui não vai ter Granada de gelo Cozera suas vítimas Maravilha, velho Cinco de dano Dano moderado Envenena, amigo Porra Rapaz Eu acho que essa aqui É mais jogo Vamos nessa aqui Acho que tô dizendo É tudo que essa aqui É mais jogo Eu consigo pegar os caras Pelas costas Tranquilo, velho Vou conseguir fazer Muita loucura Na vida da galera Amigo Pô, eu queria Será que se eu sair do jogo Eu perco meu progresso? Opções É Fudeu Acho que eu vou perder Toda a merda Do meu progresso Isso aqui deve ser Pôr de jogo Pro cara jogar em live mesmo Que é pro cara Jogar duas horas E tipo É isso aí, velho Tamo junto Tipo Não vou perder O que eu fiz Tá ligado Não sei porque eu voltei Tão longe, né Mas Porra Até o O bichinho ali É cabuloso, velho Agora o elite Quase me mata, velho Tem alguma coisa ali Que eu deixei passar Tem coisa Que eu deixei passar Foda que o cara Vai jogando E vai Viciando Tá ligado O cara vai perdendo O sentido Da hora Na verdade Porque o jogo É gostoso de jogar Quanto mais você avança Mais você quer Mais você quer jogo Tá ligado Foda Eu tô doido Eu tô doido Eu não sei Como é que quebra Se alguém souber Alguém me avisa Amigo Eu só sei quebrar Aquelas que estão Na parede normal As convencionais Rapaz É isso aí Olha pra isso Olha o dano Que dá Até a porra Do mocego Tá me fudendo Aqui Vai se fuder Meu irmão Matei o elite Nunca tinha matado O elite Na minha vida Pelo que eu me lembro Tô feliz Pra caralho Joguei Muito E tô Azoeiro Pôs o vôlei Deixa eu vir aqui Matar esses caras Aqui Que é pra pegar Pelo menos Uma garapa Viu aí Esse aqui Também tem meu HP Foda-se Meu dano Por enquanto Tá legal Uh-ha Isso Foda que aquela porta Ali é do nobre Não O cara tem que Ah achei Até vou pegar as coisas Nesse vídeo Aqui é chato Vai se fuder Meu irmão Opa Churrasquinho Churrasquinho Toma um zoeiro Cadê a porta Da porta Lá Abre-se Tem que começar A usar Essa merda Aqui Bora 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 Falou legal Aqui Aqui É Dedo no cu E gritaria O que é que Tá havendo Pô Aqui é muito doideira O que é que Tá acontecendo Eu já comecei A andar sem rum De novo Acho que eu já Passei de fase Porra Ponte negra Vou até Botar o O negócio Aqui Pra gente Só moralizar O esquema Ponte negra Total atual Beleza Agora Será que eu consigo Salvar essa merda Aqui Meu irmão Ora 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 O que foi Que eu tava O pânico Eu não lembro Essa aqui De reservar Pelo menos Guardar até 6 mil De gold Que isso aqui Vai me ajudar Pra caralho Reciclagem Não Reciclagem Não Vou botar Aqui Poder corrompido Foda-se Sequências Perfeito Então meus Putas Eu acho que Eu vou perder Todo o meu Progresso No jogo A partir de agora Aquele velho Beijo Aquele velho Abraço Os avisos Com potência Fui Porra É realmente Um jogo Viciante Dá vontade De jogar E não Parar Se gostou Dá aquele like Se inscreva Na zoeira Se não gostou Pau no seu Cú Baixe a nossa Extensão Do Chrome Assim você Fica notificado Na moral Curtam as páginas E entrem Nos grupos Deixem de Viadagem Um dia Esse viado Vai meter Uma livre Doida Desse jogo Foram-se